Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal ensinando a fazer uma amoeba utilizando apenas dois ingredientes e a cola em bastão e... bom ar, aquele que você usa no banheiro pra ter aquele cheirinho bom, né? Então, só esses dois ingredientes, vocês vão ver se ela vai dar certo ou não. Espero muito que gostem, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e me sigam no Instagram que eu vou deixar o qual é aqui embaixo pra vocês e vamos conferir o vídeo, vamos lá! Bom, então o que você vai precisar é apenas dois ingredientes, não lembre a minha unha que eu tenho que fazer, né? Mas tudo bem. Você vai precisar de cola em bastão, normal, aquelas que você usa na escola e de bom ar, aqueles que você usa pra dar um bom cheirinho no banheiro, né? Só isso, um potinho pra misturar, é super fácil e vamos começar. Primeiro o que você vai fazer vai ser abrir toda a cola e tirar ela assim. Vai sair inteira aqui e vai ter só essa pecinha embaixo. Daí você vai arrancar essa pecinha. Bom, antes era mais fácil de arrancar essa pecinha, né? Agora eu vou ter que cortar ela. É só você cortar e tirar o que fica dentro da pecinha. Bom, agora o que nós vamos fazer... Deixa eu tirar essa faca aqui. Bom, então agora o que nós vamos fazer é colocar o bom ar. Colocou? Agora você vai misturar. Tem que ter muita paciência, hein? Tem que ir misturando bastante, com paciência. E daí você vai adicionando o bom ar junto, desse jeito. Bom, gente, olha só como que ela tá. Ela tá assim, eu já tô aqui há maior tempão, enchendo de bom ar, mexendo nela, fazendo um monte de coisa e ela não fica no ponto. Ela fica tipo tudo grudenta, mas não fica boa. Ó, bastante bom ar ainda. E ó como ela fica. Ela fica mais ou menos, tipo, ela gruda na mão, fica uma consistência de uma pasta assim, mas não vira uma moeba, entendeu? Ela fica assim, desse jeito. Bom, gente, esse foi o vídeo. Como vocês viram, ela deu meio certo, assim. Ela fica tipo uma moeba, mas ela fica mais grudenta, sabe? E, gente, não é estranho eu estar de óculos, ok? É porque eu uso óculos, sempre usei, só que é agora que eu voltei a usar, né? Eu troquei de óculos. Porque eu já tava faz um tempo ou sem usar óculos. É só isso pra vocês não acharem estranho. Bom, então, espero muito que tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e me seguem no Instagram que eu vou deixar qual é aqui embaixo pra vocês. Beijinhos com carinho e até o próximo. Tchau! Tchau!